Agora o doutor Eduardo fala sobre implante dentário. Quais os tipos de implante dentário e qual o mais usado atualmente? Bom dia, doutor Eduardo! Bom dia, Maíta! Respondendo à pergunta, os tipos de implantes dentários utilizados atualmente, eles se diferem muito daquilo que caracterizou a origem da implantação dentária, isso muito antes da ossointegração. O implante dentário se resume a um parafuso, ele é um parafuso colocado dentro do osso. E há cerca de 40 anos, nós temos uma rotina na utilização de parafusos em titânio. Mais recentemente, esses implantes também estão sendo confeccionados em outros biomateriais, também biocompatíveis, aptos a exercer essa função, por exemplo, zircônia. Mas o material mais utilizado e que tem extrema versatilidade e um alcance a todos os cenários envolvendo a implantação, é o implante de titânio. E o implante em si se conecta com a prótese através de uma conexão chamada conimorse. Esse é um grande diferencial em comparação àquilo que se praticava no início da ossointegração. Então, a conexão mais relevante hoje é a conexão morse. O implante continua sendo um parafuso que é rosqueado dentro do osso e o material do implante, na maioria dos casos, continua sendo titânio. São biocompatíveis e, por consequência, tem uma perspectiva de resultado em longo prazo muito favorável. O prognóstico é sempre muito bom, considerando um paciente saudável a receber implantes. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Obrigado e bom dia.